Eu queria-vos mostrar umas plantas. Sabem que planta é esta? É o quê? Feijão, muito bem. Temos aqui umas plantas de feijão muito saudáveis. Como veem, as plantas estão muito verdinhas. Estas plantas vão crescer muito e dar-nos muito feijão no futuro. Sendo que o feijão neste caso está aqui debaixo da terra. E temos aqui outras plantas, também de feijão. Coitadinhas. Estas não vão longe, pai, não? E estas plantas estão atacadas, sabem porquê? É pá, adivinharam. Como é que adivinharam? Já conheciam? Olharam para a planta e viram logo. Isto só pode ser ácaros. É verdade, são ácaros. Eu vou agora, para começar, pôr aqui, portanto, estas plantinhas. Não vão ficar saudáveis para sempre. Vou pôr aqui uns ácaros. Nestas plantas, quando chegámos ao final da hora, aceitam-se apostas de quantos ácaros é que estão nestas plantas que estavam tão verdinhas e tão boas. A gente depois faz esse teste. Obrigada, obrigada. Isso. Vamos pôr aqui uma pequena distribuição de ácaros ao longo destas plantas. Pronto, então os ácaros, como o nome indica, comem plantas. Sabem como é que se chamam os bichos que comem plantas? São herbívoros, não é? Portanto, herbívoros temos em várias espécies, em vários géneros, não é? Um herbívoro muito conhecido é a vaca. Temos também outros, como, por exemplo, o coelho, as lagartas, os gafanhotos. E este, sabe o que é que é? Não ouvi. Um pulgão, exatamente. Pulgão, chamado também afídeo. E este? Um ácaro, não é? Como se vê, é o mais bonito deles todos. Portanto, só podia ser um ácaro. Portanto, eles estão todos aqui a representar-se de forma igual, mas na realidade há uma grande diferença entre estes herbívoros todos, que são as dimensões, não é? Nós sabemos que uma vaca tem mais ou menos um metro e meio de tamanho, um coelho meio metro, um gafanhoto e uma lagarta, é uns bichos que se vêem mais ou menos, não é? Tem quatro centímetros. O afídeo, o apulgão, também se vê bastante bem, tem cerca de dois milímetros. Um ácaro é um bichito muito pequenino, tem cerca de meio centímetro. Eu tenho aqui uns ácarozinhos para depois vocês verem no final das aulas, para além dos que a gente vai ver aqui que foram para estas plantas. Ora, sendo tão pequenino o ácaro, como é que ele conseguiu comer estas plantas todas que ficaram desgraçadas depois do ataque do ácaro? Como é que isso foi possível? São muitos. E são muitos porque se reproduzem muito, não é? E é isso que a gente vê mais ou menos. Portanto, os ácaros são grandes pragas de cultura e atingem números absolutamente astronómicos ao longo de uma estação entre a primavera e o verão, que é quando eles se reproduzem. E isso leva também a grandes perdas a nível económico, a nível das culturas. E aqui podemos ver uma plantação de tomate devastada por ácaros. Isto é uma imagem mais aproximada dos ácaros. E aqui o que vemos é que basicamente já nem a planta a gente vê, não é? Só se vê aqui uma quantidade de ácaros absolutamente exorbitante que dão cabo da planta. E por isso é que as pessoas dizem que os ácaros são feios porcos e mãos, não é? Portanto, aquilo que se conhece dos ácaros é... Portanto, isto é o protótipo da imagem do ácaro que as pessoas têm, não é? É um ácaro que é muito feio, chamado Dermatophoides pteronicinus, que é o ácaro do pó. Portanto, ele é feio porque é feio, objetivamente, é porco porque está no pó da casa e é mau porque causa muitas alergias. Algum de vocês é alérgico aos ácaros? Eu também sou. E há uma chatice. Portanto, isto é a imagem que as pessoas normalmente têm dos ácaros e, de facto, se formos ver, estes ácaros também são bastante maus porque causam grandes danos nas culturas. E, portanto, nós o que queremos é combater estes ácaros. E para combater estes ácaros, o que é que nós podemos fazer? Queremos matar estes ácaros todos. Temos uma plantação cheia de ácaros. O que é que nós vamos fazer? Pesticidas. Grande ideia. E, então, é isso que nós vamos fazer agora. Os pesticidas, como vocês sabem, têm alguns problemas porque causam alguns danos no ambiente, são produtos tóxicos, não é muito agradável. Mas ainda há outro problema dos pesticidas, que é um problema que é, simultaneamente, um problema prático e um problema que tem a ver com a ciência fundamental, que eu vou agora exemplificar-vos aqui com os meus grandes colaboradores que tenho aqui. E, portanto, agora vamos imaginar que vocês são todos ácaros. Obrigado. E vocês vão ser ácaros de dois tipos. Se tiverem sorte, ou se tiverem sorte. Portanto, cada um de vocês tira um papelito e depois, no final, a gente mostra que papelinho é que vos caiu. Vocês sabem que podem estar mais ou menos, sei lá, 300 ácaros numa folha desta. Portanto, hoje, veio de Lisboa para a Viena do Alentejo, vieram cerca de 3 mil ácaros. Então, já têm os vossos... Já está tudo? Não tens? Mori também não. Mori também não. Chica também não. Já não posso, este é meu. Então, mostrem-me lá os vossos cartões. Ok. Muito bem. Então, eu agora tenho aqui um pesticida, que é branco. E o pesticida foi especialmente desenhado para matar os ácaros. E, portanto, todos os ácaros que são brancos, eu vou matar com este pesticida. Portanto, baixem. Morrem todos os que são brancos. E quais é que sobrevivem? Quem é que não é branco? Aqueles meninos ali não são brancos, são vermelhos. Sobreviveram. Vocês fizeram de propósito, foram vocês que estiveram a distribuir, guardaram os bons. Pronto. Portanto, foi muito bom. Este pesticida foi muito bom. Matou vários ácaros. Ficámos muito contentes. Mas sobraram estes ácaros vermelhos. Estes ácaros vermelhos são resistentes aos pesticidas. O que é que os organismos fazem? Para além de dormir e comer, os organismos reproduzem-se. Agora, vamos imaginar que esta característica vermelha é uma característica que é hereditária. O que é que vai acontecer aos filhos destes meninos vermelhos? Vão ser de que cor? Vermelhos. Vão ser vermelhos. Ainda por cima, aqueles ácaros que estão aqui completamente sozinhos, numa população. Não há ácaros brancos, só há ácaros vermelhos. E, portanto, todos os filhos destes ácaros vermelhos vão também ser vermelhos. E, portanto, agora, levantem lá o braço, os ácaros vermelhos. Ficou tudo vermelho. Não é? Houve aqui uns aldrabão. E o que é que é a característica vermelha? Era ser o quê? Era ser resistente. Resistente aos pesticidas, não é? Portanto, ficaram todos resistentes aos pesticidas. É isso. Esse processo chama-se seleção natural. Foi um processo inventado pelo Sr. Charles Darwin em 1859. Portanto, eu vou repetir aquilo que a gente teve a fazer neste exercício agora. Eu vou repetir tal como ele disse isto em 1859. Portanto, é muito simples. Temos uma característica. No caso do exemplo do Darwin é a girafa. Não é? Há girafas que têm pescoços grandes e girafas que têm pescoços pequenos. Há uma variabilidade na população para as características. No nosso caso, havia ácaros que eram suscetíveis a pesticidas e ácaros que eram resistentes. Estas características são hereditárias. Quer dizer, os filhos de ácaros suscetíveis são suscetíveis a pesticidas. E os filhos de ácaros resistentes são resistentes. E num certo ambiente há características que são melhores do que outras, não é? Portanto, num ambiente em que temos pesticidas, os que são resistentes são melhores do que os que não são resistentes. Na savana, uma girafa ter um pescoço alto é bom porque ela chega ali às folhas e consegue-se alimentar. Enquanto que esta girafa que tem pescoço pequeno, coitadinha, não chega às folhas e não se consegue alimentar. E, portanto, os indivíduos que têm boas características num certo ambiente também reproduzem-se mais, têm mais filhos, não é? No caso das girafas, elas comem folhas, portanto, ficam mais fortes e têm mais filhos se tiverem o pescoço grande porque chegaram às folhas. Enquanto que as girafas de pescoço pequenino, coitadas, não conseguem comer as folhas e, portanto, reproduzem-se muito pouco. No nosso caso, os ácaros que foram mortos pelos pesticidas, naturalmente, não conseguiram ter filhos, enquanto que os que eram resistentes tiveram muitos filhos. E, portanto, isto faz com que, ao longo das gerações, as características que são boas reproduzem-se mais. Portanto, há mais indivíduos com estas características boas do que os indivíduos com estas características mais. Portanto, isto leva progressivamente a uma alteração na frequência de certas características nas populações, o que faz com que os organismos sejam adaptados ao seu ambiente. Portanto, este exemplo que eu vos dei com os pesticidas é um exemplo muito forte, não é? Porque a pressão de seleção é muito forte, basicamente mata-se toda a gente, mas existem muitas pressões de seleção no ambiente e, basicamente, o que vemos é que, em geral, os organismos estão adaptados ao seu ambiente por causa da evolução pela seleção natural, ok? Assim, tal como da mesma forma, quando aplicamos um pesticida, temos uma população original que tem vários graus de resistência ao pesticida, aplicamos o pesticida, morre tudo, exceto os vermelhos, e o que faz com que, na população final, tenhamos só os resistentes aos pesticidas. Portanto, isto é muito bonito, porque a evolução pela seleção natural é sempre muito giro, mas causa um grande, grande problema, não é? Porque o que nós queríamos era ter um feijão saudável e que os ácaros todos morressem, e não é isso que acontece muitas vezes, porque muitas espécies de artrópios herbívoros são resistentes a pesticidas, e nos ácaros, em particular, são das espécies que são mais resistentes a mais pesticidas, tal como se vê aqui um ácarzinho a fugir do pesticida. Isto é um problema muito grave, por exemplo, hoje nos Estados Unidos, têm a desenvolver uma forma rápida de ver se há resistência nos ácaros, isto é um exemplo muito simples, em que eles foram a várias populações e aplicaram o tratamento, o pesticida, e viram que, em algumas populações, o número de ácaros não diminuía com a aplicação do pesticida, o que quer dizer que essas populações já são resistentes. Para além disso, sabe-se também a base molecular desta resistência a pesticidas. Muitas vezes o que fazem é atacar canais no cérebro de transmissão de neurorreceptores, neste caso, os piritróides, o que eles fazem é ligar-se aos canais de sódio, que faz com que estes canais estejam sempre abertos, e, portanto, isso leva a, basicamente, o bichinho fica completamente tetanizado, paralisado, porque não consegue controlar o fluxo de iões. E, portanto, os pesticidas ligam-se a estes canais e mantêm-nos abertos, a resistência aos pesticidas altera ligeiramente estes canais de sódio, o que faz com que o pesticida já não reconheça, já não se consiga ligar estes canais e, portanto, continua a haver a circulação normal dos iões, tal como em indivíduos que não são atacados por pesticidas. Pronto, isto é uma chatice, portanto, tem a alternativa, já que não podemos usar pesticidas porque, em princípio, vai haver evolução da resistência, o que é que nós podemos fazer? Exatamente, portanto, podemos pôr uns outros animais que sejam capazes de comer os nossos ácaras e que, portanto, acabem com a população de ácaras através da predação. Ora bem, nós vimos a predação mais ou menos desta maneira, não é um indivíduo muito voraz que come uns indivíduos completamente indefesos, coitadinhos, que não se conseguem defender, portanto, isto a várias escalas. Aqui, por exemplo, é aquilo que se chama fagocitose, portanto, é uma célula a comer outra célula, também se pode chamar isto de predação. Mas, em geral, são sempre uns bichos muito, muito grandes que comem uns bichos completamente indefesos. E, portanto, nós estamos a supor que os predadores, neste caso, por exemplo, um lobo, são capazes de controlar as densidades das presas, portanto, dos bichos dos quais eles se alimentam, neste caso, os cangurus. E, de facto, isto foi um estudo clássico. O que eles fizeram aqui foi, puseram uma barreira na qual os lobos não passavam e o que eles viram é que, antes da barreira, não havia quase cangurus nenhum, porque eram todos comidos pelos lobos e, depois da barreira, havia imensos cangurus porque não eram comidos pelos lobos. E, portanto, isto é uma boa imagem do efeito da perdação nas densidades das presas. Mas isto não é óbvio. E porquê que isto não é óbvio? Porquê que não é óbvio que os predadores são capazes de comer todas as presas? Porquê que não é óbvio que, se a gente puser ali três ou quatro bichinhos que comem os ácaros, porquê que eles não vão necessariamente controlar as populações de ácaros? Isto tem a ver com aquilo que a gente viu há bocado, não é? Portanto, um ácaro tem muitos filhos, não é? Vamos pôr aqui cinco filhos. Cada um destes filhos tem cinco filhos. Etc, não é? Vamos imaginar que os predadores comem três ácaros. Se eles comerem três ácaros aqui inicialmente, é muito bom porque basicamente deram cabo de três quintos da população. mas sobraram estes dois, cada um deles produz cinco filhos. Se eles continuarem só a comer três, portanto, estes também foram à vida, foram comidos por estes, aqui já sobram sete, não é? Cada um destes também tem cinco filhos, etc, não é? Portanto, se os predadores só comerem sempre três ácaros, estamos tramados porque o que acontece é que o número de indivíduos das presas, dos ácaros herbívoros, aumenta exponencialmente. Isto faz com que se só houvesse, se os predadores só tivessem que comessem sempre uma taxa constante de bichinhos, isto não dava para controlar as populações de ácaros. Ora, na realidade, não é bem isto, portanto, aquele crescimento exponencial não é bem assim, porque o que acontece é que, portanto, inicialmente, cada um destes tem cinco filhos e cada cinco tem mais cinco, etc. Portanto, é aquilo que se chama um crescimento exponencial, não é? Mas, às tantas, chegamos aqui a um ponto onde começam a faltar recursos para toda a gente, não há plantas que cheguem para alimentar todos os ácaros do mundo, não é? Portanto, cada ácaro vai começar a reproduzir-se cada vez menos porque não há plantas suficientes para o crescimento desses ácaros e, portanto, atinge-se aquilo a que se chama capacidade biótica, que é o capa, neste caso, dos ácaros, não é? Portanto, este capa, portanto, que é aquilo o número máximo que um ácaro pode ser comportado numa população, isto é o que interessa realmente aos ecologistas, não é? Porque isto é, basicamente, o número final de ácaros que vão estar presentes numa população. Tudo o que acontece até aqui não nos interessa muito, porque o que nos interessa é o que é que acontece num equilíbrio, não é? Quantos ácaros é que vão estar naquela população durante algum tempo? Porque aqui, imaginem que acontece isto, é-nos um bocado indiferente. O que nós queremos saber é se isto vem para aqui ou se vem para aqui ou se vem para aqui. Tudo o que acontece nesta transição é uma coisa que é muito curta e, portanto, não tem grande importância para as culturas nem para nada disso. Pronto. Portanto, e, de facto, aquilo que a gente vê é isto, não é? Há assim um nível qualquer em que as populações estagnam. Isto são ácaros em feijão, justamente. portanto, se olharmos, vamos agora, então, fazer, portanto, isto é ao longo do tempo, não é? O número de ácaros ao longo do tempo. Vamos agora fazer aqui uma mudançazinha para tentar perceber se os predadores controlam o número de ácaros, que é quanto é que cresce a população em função da densidade populacional. Ok? Portanto, o que nós temos aqui é isto ao longo do tempo, não é? Portanto, neste aqui, quando estamos aqui já muito afastados do tempo, quanto é que esta população está a crescer? Nada, não é? Zero. Portanto, se temos aqui a densidade e aqui o crescimento, aqui não há crescimento, há zero. E aqui também não há crescimento, não é? Se há zero ácaros, obviamente que a população não vai crescer. Portanto, aqui temos zero e aqui temos zero. E, pois, entre os dois, temos que inicialmente há um grande crescimento, portanto, se nós fizermos aqui, vamos dizer que temos unidades de tempo por aqui, não é? Se olharmos para isto, aqui, esta população está a crescer imenso, não é? Portanto, nesta unidade de tempo esta população cresceu isto. Quando olhamos mais tarde, olhamos aqui, por exemplo, esta população já cresceu muito pouco. Porquê? Porque nós temos poucos recursos já, não é? Portanto, a partir de um certo momento começamos a crescer pouco. Portanto, ela inicialmente não cresce muito porque não há muitos indivíduos, depois começa a crescer muito e depois chega a um certo ponto onde não cresce tanto, não é? Portanto, se formos olhar para o crescimento em função da densidade, é uma coisa assim. Isto, o crescimento dos ácaros sem predadores, não é? Ok? Portanto, é mais ou menos esta a figura, não é? Portanto, há um crescimento máximo quando há muitos ácaros, a meio da população. Inicialmente, a população não cresce muito porque não há muitos ácaros, depois cresce muito e depois começa a crescer pouco porque há poucos recursos. Ok? E agora queremos saber o que é que a predação faz a isto, não é? Portanto, será que se eu puser ali um bicho que come ácaros, será que vou ter mais ou menos ácaros do que se não puser ali aquele bicho? Portanto, como eu vos disse, se cada, se só houver uma uma taxa de predação que é constante, se os predadores comerem só três ácaros de cada vez, nunca vamos ter um controle da população. Mas o que acontece é tal como vocês se forem a um supermercado e houver três chocolates e vocês tiverem muito dinheiro, compram os três chocolates, se tiverem muito dinheiro, compram 30 chocolates e comem os 30 chocolates. Não é? Portanto, basicamente, quanto mais coisas houver e mais são comidas. basicamente com os predadores é a mesma coisa, portanto, a taxa de predação aumenta com a densidade da presa. Se houver um ácaro, os predadores comem um ácaro, se houver 10, eles comem 10 e se houver 20, eles comem 20. Claro que chegasse aqui a um ponto onde isto já não é verdade, porque eles já não conseguem comer todos os ácaros. Mas esta relação entre a taxa de predação e a densidade da presa é uma relação muito importante, que é uma relação que define a qualidade dos predadores, não é? Portanto, há predadores que comem pouco e há outros que comem muito e esta relação é a chamada resposta funcional dos predadores. É muito importante para nós sabermos se o predador é bom ou mau a comer aquele ácaro. E, portanto, basicamente, aquilo que nós temos que fazer para saber se há um controle da população dos ácaros é juntar a taxa de predação com o crescimento da população dos ácaros sem predadores. e, portanto, se não houver predadores, a gente sabe que atinge este número aqui que é a capacidade biótica onde já não há crescimento. E qual é o número de presas de ácaros que vamos atingir quando juntamos um predador? Aqui, neste caso, onde é que está o equilíbrio da população? É quando estas coisas, estas curvas se cruzam, não é? Porque isto é o crescimento da população sem ácaros, sem predadores, e isto é a predação dos ácaros, não é? Portanto, aqui o que se vê neste pontinho é o ponto em que a taxa de crescimento é igual à taxa de mortalidade. Está bem? Portanto, este é o equilíbrio que se atinge na presença de predadores. E, portanto, este pontinho aqui é o equilíbrio, é o número de ácaros no equilíbrio quando estão os predadores. E, portanto, como se vê, este Nzinho aqui é menor do que este K. Portanto, este ponto é o... Portanto, a diferença entre os dois é quanto é que os predadores controlam a presa, não é? Os ácaros. E, portanto, como se vê, depende também desta taxa de resposta funcional dos... dos predadores. E, de facto, aquilo que se vê é que há muitos predadores que conseguem controlar as densidades de ácaros. Neste caso, aqui em especial, temos dois ácaros, é uma luta entre ácaros. Temos um ácaro que é um herbívoro, que é aquele que eu já vos mostrei, que é o Tetranicus úrticae, que está a ser comido por outro ácaro, que é um ácaro predador, chamado de neozalos califórnicos. E, portanto, isto são dados em morangueira. Aquilo que se vê é que, se não houver ácaros predadores, há uma densidade de ácaros herbívoros muito grande. E, quando se introduzem ácaros predadores, esses ácaros herbívoros reduzem-se significativamente e, basicamente, tornam-se... continuam a existir, mas a uma densidade muito menor. E, portanto, aquilo que se vê é que há ácaros maus, de facto, como eu vos tinha dito, mas também há ácaros bons. Há ácaros que são capazes de controlar os ácaros maus e que são bons para nós porque, à conta destes ácaros, nós vamos ter morangos no final da nossa estação. E, para além disso, esses ácaros também são bonitos. Como se vê aqui, são lindíssimos, cor de laranja ou vermelhos. Aliás, a minha mãe, quando entrou no meu laboratório pela primeira vez, eu mostrei-lhe um ácar deste e ela disse são lindíssimos, parecem rubis. Bem, sei que ela é a minha mãe e, portanto, tinha tendência para gostar deles à partida, mas, de facto, se olharem bem, há uma parecência bastante grande. Outro exemplo de um ácar bom é aquele que foi descoberto pela minha colega Maria Nomiku, que é uma grega, que se chama Adamblizeis Svirsky, e este ácar come esta mosca branca, que é também uma praga de cultura muito conhecida. E, basicamente, é muito curioso porque este ácar só come estes estágios de desenvolvimento da mosca, portanto, os estágios mesmo mais pequeninos e, mesmo assim, consegue controlar as populações de moscas de uma forma absolutamente incrível. Portanto, aqui o que nós vemos é que isto é uma escala logarítmica, não é? Portanto, isto quer dizer que aqui estão 100 e aqui estão 1000, aqui estão 10, aqui estão 100, aqui estão 1000 e aqui estão 10.000. Portanto, uma planta, isto neste caso é pepino, uma planta de pepino sem ácaros tem 10.000 moscas brancas enquanto que uma planta de pepino com ácaros tem cerca de 10 moscas brancas portanto, não fazem mal a ninguém. E este ácaro teve tanto sucesso a controlar a mostra branca que, portanto, ela fez a doutoramento na Holanda, a Maria, tal como eu, e há uma empresa holandesa chamada Coppert que pegou logo neste ácaro e começou a produzir o ácaro em massa e vendeu-o para todo lado e à conta deste ácaro ficaram ricos, tão ricos que construíram um novo edifício à conta deste ácaro e esta minha amiga coitada voltou para a Grécia e hoje em dia está pobre como todos os gregos. Pronto, portanto, nós nesta análise que tivemos a ver aqui da densidade dos ácaros tivemos só a olhar para o efeito dos predadores nas presas, não tivemos a olhar para as populações de predadores em si. O que nós queremos saber agora é qual é a dinâmica deste sistema, não é? Portanto, vamos imaginar que temos uma reprodução dos ácaros herbívoros, mas também uma reprodução dos ácaros predadores. E então, vamos, portanto, agora ao longo do tempo, que é mais fácil, não é? Portanto, isto é o tempo, isto é a densidade, portanto, aquilo que a gente viu inicialmente não é que os ácaros herbívoros aumentavam de número. E depois eu vou aqui introduzir um ácaro predador. Vou aqui introduzir um ácaro predador. o que é que vai acontecer a estes ácaros herbívoros? Vão diminuir, não é? Vão diminuir e estes, à medida que estes diminuem, estes aumentam. Vamos fazer em cores diferentes. Estes aumentam, os predadores, não é? Portanto, comem muitos ácaros, aumentam de número. À medida que estes aumentam, estes diminuem, não é? Só que há as tantas, já começa a haver poucos ácaros herbívoros, não é? Para este, para tanto ácaro predador. Portanto, o que é que acontece a estes ácaros predadores? Diminuem. E, portanto, quando estes vão diminuindo, o que é que acontece a estes? Aumentam, não é? E, assim, sucessivamente, não é? Quando há poucos ácaros herbívoros, há muitos predadores, quando há muitos predadores, há poucos herbívoros. Portanto, este ciclo, portanto, estes são ciclos de presas predadores, foi um, uns senhores que descobriram estas dinâmicas separadamente, o Sr. Lotka e o Sr. Volterra, que dá mais ou menos esta coisa. Isto são os chamados ciclos de presa predadora. E aquilo que vocês veem aqui é que, neste caso, não temos uma estabilidade, não é? Não atingimos um ponto específico, mas, se olharmos em média, ao longo do tempo, temos uma certa densidade de presas e uma certa densidade de predadores. Isto também foi visto nos ácaros, neste sistema aqui, exatamente estes ácaros aqui que vocês vão ver no final da aula e os seus predadores, que eu não tenho aqui, por acaso. E, basicamente, o que se vê é que há, assim, este tal ciclo, portanto, este aumenta e, à medida que este aumenta, este aumenta, depois este diminui, este diminui, etc. Mas, pronto, tivemos aqui a ver esta dinâmica destas presas e destes predadores. E, quer dizer, isto era muito bom, então agora vamos aqui introduzir imensos predadores para combater estes ácaros e isto, em princípio, vai funcionar, não é? Mas, isto não é bem verdade, porque, tal como nós vimos que havia seleção natural para resistência aos pesticidas, também pode haver seleção natural para resistência aos predadores, não é? Parece-me bastante evidente. E será que não há? Até é capaz de haver. Aliás, a minha tese de doutoramento toda foi sobre a resistência dos ácaros, destes ácaros aos seus predadores. E, portanto, eu estudo isto de várias formas diferentes, mas vou-vos só dar aqui um exemplo de um sistema lindíssimo da mandioca. Este é uma representação quase realista dos ácaros. Basicamente, o que acontece aqui nesta planta de mandioca, portanto, a mandioca é uma coisa importantíssima em África e no Brasil, porque é tipo a batata da América Latina e da África. E a mandioca é muito atacada por um ácar, que é muito parecido com este ácar que vocês vão ver aqui. Aliás, se vocês virem aquele ácar e este ácar não o conseguem distinguir. E este ácar tem dois predadores numa só planta, que é este Tiflodromal maniótico e Tiflodromal zaripo, que são também ácaros. E o que é curioso neste caso é que estes ácaros estão só aqui na parte de cima, da planta e estes ácaros estão só aqui na parte de baixo. E portanto, o que eu tentei ver era se, porque já se sabia, por exemplo, que os ácaros são capazes de ir de planta para planta, não é? Portanto, se eles são atacados numa planta por ácaros predadores, eles fogem para outra planta. Mas o que não se sabia era se era possível que houvesse este comportamento de evitamento dentro de uma mesma planta. E portanto, o que eu fiz foi, arranjei duas plantas, uma que protegi, portanto, pus numa caixa que permitisse a circulação de ar, mas que não permitisse que os ácaros entrassem e saíssem e pus aqui uma fonte de vento para que os ácaros destas plantas sentissem, cheirassem o que tivesse aqui nesta planta. E portanto, o que eu, portanto, primeiro foi o controle, não é? Portanto, tínhamos aqui uma planta só com os ácaros herbívoros e depois aqui eu media se eles iam para cima ou para baixo na planta. E o que se vê é que quando se põe só aqui uns ácaros herbívoros eles não se mexem assim muito. No entanto, quando eu punha aqui o predador nesta planta o que eu via era que estes ácaros iam a correr lá para cima fugiam, que nem tortos, para não serem comidos por este ácaro. E o que ainda é mais espetacular é que se puséssemos este outro ácaro que só ocorre na parte de cima da planta o que eles faziam era fugir para baixo. Portanto, eles sabem perfeitamente não só fugir dos ácaros como também identificar que tipo de predador é que eles têm e para que sítio é que têm que ir para estarem protegidos desse predador. Portanto, há, obviamente, este comportamento foi selecionado ao longo de várias gerações para que estes ácaros conseguissem escapar à perdação porque, obviamente, aqueles que não são capazes de fazer isto foram todos comidos pelos ácaros predadores. Portanto, acabámos com uma população de ácaros inteligentes porque houve seleção natural nestas populações para que os ácaros fugissem aos seus predadores. No entanto, como estamos a trabalhar com bichos, o que acontece é que há também seleção natural nos predadores. Ao contrário dos pesticidas, aquilo que acontece é que somos nós a produzir os pesticidas. Portanto, demora muito mais tempo a produzirmos os pesticidas. Enquanto que os ácaros predadores são também selecionados pela seleção natural e, portanto, aqui, por exemplo, o que nós vemos é que este ácaro, lindíssimo, o Phytosylis persimilis, se nós lhe dermos a escolher entre uma folha que não tem nada e uma folha que tem o seu bichinho preferido, que é um ácaro herbívoro, eles preferem muito mais ir para as plantas com o ácaro herbívoro. Portanto, houve também, mais uma vez, seleção natural ao longo de várias gerações para que os bichos consigam encontrar as suas presas, porque aqueles que não conseguem encontrar, os que vão para aqui, vão morrer à fome e, portanto, não vão ter filhos, enquanto que os que vão para aqui e que comem estes ácaros vão se produzir muito mais e, portanto, a característica de conseguir encontrar a sua presa vai se propagar na população. Ok? E, portanto, isto gera aqui um processo que se chama de coevolução. Portanto, os predadores exercem uma forte pressão de seleção nas suas presas porque matam as suas presas. Portanto, qualquer comportamento nas presas que os façam evitar de ser comidos vai ser selecionado, o que leva a presas que são mais capazes de evitar os seus predadores e, por seu lado, os predadores são sempre selecionados para se encontrarem mais facilmente as suas presas. E isto leva àquilo que se chama uma corrida aos armamentos evolutiva. Portanto, quanto mais é aquilo que se chama The Red Queen Hypothesis. Foi proposta inicialmente pelo Raul Dane, que é assim dos cientistas mais espetaculares que jamais existiram e depois foi desenvolvida pelo Luke Van Wallen, que também é outro cientista completamente doido. E, basicamente, o que eles dizem é que aquilo que a Rainha Vermelha disse à Alice no País das Maravilhas que é num mundo que está sempre a mudar tens que correr muito depressa para estar sempre no mesmo lugar. Portanto, os predadores para conseguirem apanhar as presas têm que se desenvolver cada vez mais estratégias para conseguir apanhar as presas e as presas cada vez mais têm que desenvolver estratégias para conseguir escapar aos predadores. Eu vou-vos dar só um exemplo que não tem nada a ver com ácaros porque estas experiências não dá para fazer com ácaros mas têm a ver com presas predadores. Neste caso é uma bactéria e um fago porque o que é giro nesta experiência é que, portanto, eles fizeram co-evolução mesmo, não é? Portanto, aquilo que se chama evolução experimental. Portanto, estão a seguir as gerações ao longo, à medida que as gerações vão progredindo, não é? Portanto, isto, obviamente, nós não podemos fazer com ácaros e, para além disso, o que acontece é que o que eles fazem é que eles conseguem congelar tantas bactérias como os fagos ao longo da... Portanto, os fagos são umas espécies de vírus, vamos dizer assim, que entram dentro das bactérias. E o que eles fazem é que eles conseguem congelar todos os espaços desta experiência e depois podem descongelar e eles continuam vivos. Portanto, o que eles podem fazer é, portanto, fazem a co-evolução destes bichinhos e depois pegam num bicho da geração 50 e infetam com outro bicho da geração 10, que é lindíssimo, não é? Portanto, temos, no fundo, um acesso a todos os estádios de evolução da população. Ok? e basicamente o que eles mostram é que ao longo das gerações os fagos, não é? Os, vamos dizer, os predadores, neste caso, porque eles matam as bactérias, os fagos vão-se tornando cada vez mais infectivos, portanto, vão-se tornando cada vez melhores a infectar as bactérias e as bactérias vão-se tornando cada vez melhores a resistir aos fagos. mas, portanto, uma relativamente à outra eles estão sempre no mesmo estádio de desenvolvimento mas vão-se aumentando, portanto, uns comparativamente aos outros estão sempre no mesmo estádio mas eles vão aumentando ao longo das gerações é por isso que se chama uma corrida aos armamentos. Pronto, e só para terminar, estamos a esquecer aqui das plantas, não é? Portanto, aquilo que nós vimos foram os ácaros, não é? Portanto, os herbívoros que comem as plantas os predadores que comem estes herbívoros não falámos sequer das plantas. Ora, as plantas também há seleção natural nas plantas, não é? Elas também são seres vivos, também têm variabilidade, também têm filhos e, portanto, qualquer estratégia nas plantas para não serem comidas é também selecionada por seleção natural. E, portanto, as plantas têm uma série de estratégias para não serem comidas pelos ácaros e por outros bichos, umas das quais são muito locais, localizadas, não é? Portanto, elas, por exemplo, produzem tricomas e produzem coisas que tornam mais difícil elas serem comidas e tornam também a cutícula mais dura, portanto, impossibilitando a forma de elas serem comidas e, para além disso, fazem ainda outra coisa que é muito mais engraçada, que é produzem compostos voláteis que vão pelos ars e que atraem os inimigos naturais dos predadores. Portanto, os ácaros estão aqui tranquilamente a comer uma planta, a planta emite uns sinais, chama os predadores dos ácaros, os predadores dos ácaros vêm aqui e comem os ácaros todos e os ácaros ficam basicamente tramares. Portanto, é aquilo que se chama as guardacostas das plantas. Portanto, as plantas chamam os seus guardacostas para as protegerem e assim os ácaros herbívoros ficam colocados mais ou menos entre a espada e a parede. Portanto, ao comer a planta estão a causar a sua própria morte porque a planta está a chamar os predadores para as comerem. Pronto, portanto, resumindo, aquilo que a gente viu é que a seleção natural diminui a eficiência dos pesticidas. Os predadores podem controlar as densidades dos ácaros, mas não eliminam completamente os ácaros e a seleção natural em ácaros predadores e ácaros herbívoros leva a uma corrida aos armamentos. E, para além disso, em termos de comunidade, as plantas também podem ser selecionadas para produzirem substâncias que atraem os seus predadores. Pronto, eu queria só acabar por vos dizer que grande parte daquilo que se faz em ciência tem a ver com interações humanas, mais do que interações com ácaros e com plantas e etc. Portanto, e criam-se muitos laços de amizade. Portanto, estes dois senhores aqui foram os meus orientadores de doutoramento. Um deles está aqui com a minha filha, que são holandeses, o Mau Sabli, o Arne Jansen, a Isabel Olívia Ri, que foi a pessoa com quem eu estive a trabalhar em Montpellier, e a Guida Matos, que é a pessoa com quem eu estou a trabalhar mais seriamente aqui em Portugal. E estas pessoas todas, que são destes estudantes de doutoramento que eu tenho e ou tive, estudantes de mestrado, colaboradores, etc., todas estas pessoas fazem com que realmente fazer um trabalho e a ciência seja muito mais divertido e muito mais engraçado do que possa parecer à partida. Portanto, grande parte do nosso trabalho tem a ver com um trabalho de equipa que nós fazemos todos os dias. Obrigada. 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 Estes ainda não se mexe. Só a pessoa é que não nos mete a ver com isto. Como é que estamos vendo isto? Olha, aqui vou-te mostrar o macho. Estás a ver? As grandes são as fêmeas. Depois há uns pequeninos aqui a mexerem-se em baixo. Estás a ver? Estes são os machos. Ainda temos que nos ter mais clarinhas. Exato. Aqui tudo em baixo. Lá no último fim. É do último. Ah, João. Está uma cena. Nos ácaros as fêmeas são muito maiores do que os machos. adeus. Obrigado.